E as Faculdades Docton de Caratinga iniciou a Semana Jurídica. Eventos acontecerão do dia 13 até o dia 16 de maio. Nós estamos ao lado do coordenador do curso de Direito, Oscar Alexandre, que vai dar mais detalhes sobre essas palestras. Acontece a semana toda, professor? Isso mesmo, essa semana, né, nossa Semana de Atividades Acadêmicas, nossa Semana Acadêmica, ou também chamada Semana Jurídica, é um momento que a gente tem a oportunidade de trazer para os alunos uma fala diferente daquela da sala de aula. É uma fala que contextualiza os principais acontecimentos do país, do mundo. Por exemplo, a comemoração dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. E qual a importância disso? A importância está associada aos nossos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados, internalizados no nosso país. E hoje, muito tem se discutido acerca da flexibilização, da relativização dos direitos fundamentais. Eles têm sido considerados um entrave para o desenvolvimento econômico. E a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso, a gente tem que colocar os alunos para poder pensar sobre isso, porque os direitos fundamentais são uma conquista para o país, é uma conquista para o povo. E a gente tem que tentar manter esses direitos intactos, de modo que ele possa garantir as liberdades de todo cidadão. Bem, o palestrante desta noite será o Anderson Fábio, que é juiz de direito da comarca de Caratinga e coordenador do SEJUSC. Ele vai abordar a palestra com o tema Direitos Humanos Além do Processo. Doutor, nós gostaríamos de saber o que essa palestra hoje vai trazer aos alunos do direito. Bom, dentro dessa temática do aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, essa palestra vem trazer um ponto específico a respeito de um artigo da declaração que é dirigido aos tribunais, ou seja, ao Poder Judiciário dos países. E determina ao Poder Judiciário que ele apresente remédios à população, aos cidadãos, para que eles tenham acesso a esses direitos e tenham esses direitos garantidos. E aí, esse artigo, ele é tido dentro de uma acepção processualista, ou seja, os instrumentos dentro do processo que vão dizer respeito à efetivação dos direitos. Os mais conhecidos são o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, o instituto que está positivado na Constituição, que seria a duração razoável do processo. Só que na palestra, a gente quer extrapolar o processo especificamente. A gente quer falar das atividades e das iniciativas que estão fora do processo e são desenvolvidas pelo Judiciário e são tão importantes ou até mais do que essas questões processuais. E aí, esse artigo, é um espaço que 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 é um